Oi, oi, crianças! Hoje é dia do trânsito e nós, essa semana, estamos falando sobre o trânsito. E nós já vimos várias coisas, várias regrinhas sobre o trânsito, não foi? Uma delas foi sobre o semáforo, o sinal de trânsito. Os motoristas têm que estar o quê? Atentos, não é isso? O semáforo tem três cores. Verde, que o motorista pode seguir. Amarelo, o motorista tem que ter o quê? Atenção! E vermelho, o motorista precisa parar. Outra regrinha que nós já vimos é que temos que atravessar nós, pedestres, né? Aquelas pessoas que caminham, que andam a pé. Nós, para atravessarmos a rua, só podemos atravessar na faixa de pedestre. E somente quando os carros estiverem todos parados, não é isso? Para a nossa segurança. E, além disso, tem outras regras de segurança no trânsito. Por exemplo, quando nós vamos passear ou ir para a escola e quando nós estamos dentro do carro, o que nós temos que fazer? Todas as pessoas que entrarem no carro têm que colocar o quê? Porque o cinto de segurança. O motorista, quem estiver no banquinho do carona, quem estiver no banquinho de trás, todo mundo tem que pôr o cinto de segurança. E vocês sabiam que até o cachorrinho, quem tiver cachorrinho, né? O bichinho de estimação, precisa também pôr o cinto de segurança no cachorrinho? Sim, tem cinto de segurança para eles também, porque o cinto de segurança nos protege, né? Se, de repente, o motorista precisar frear, o cinto de segurança vai nos segurar. Se a gente estiver sem cinto de segurança, o nosso corpo fica solto dentro do carro. Aí, naquela freada, nós somos jogados para frente. E aí, podemos bater com a cabeça, né? Machucar o pescocinho. Então, por isso que é importante o cinto de segurança. Entrou no carro, a primeira coisa que nós temos que fazer é pôr o cinto de segurança. E tem outra regrinha, as crianças têm que andar no banco de trás do carro e algumas na cadeirinha. E se for bebê, aí tem que ser no bebê conforto. Isso tudo para a segurança de vocês. E como vocês serão os motoristas do futuro, Tia Vanessa vai passar um videozinho aqui agora, mostrando mais um pouquinho, de uma forma bem divertida, as regrinhas do trânsito. Leve a vida levemente, Respeite o pedestre sempre, Vão os pequeninos confortáveis no banco de trás. Não precisa tanta pressa, É na faixa que atravessa, Uma gentileza gera outra, E adiante a gente vai pela rua da alegria. É azul nossa energia, Fazer um mundo seguro, Condutores do futuro. Imagina só que legal, Um planeta mais cordial, Muito obrigado, Meu amigo, Pode passar, Por favor, O papai já me ensinou, A mamãe também concordou, Quando a gente cuida um do outro, Tudo flui bem melhor, Pela rua da alegria, É azul nossa energia, Fazer um mundo seguro, Condutores do futuro. Pela rua da alegria, É azul nossa energia, Fazer um mundo seguro, Condutores do futuro. E aí, Gostaram do vídeo? Muito legal essa musiquinha, né? E é bem legal, Porque a gente aprende também. Agora, Tia Marissa vai explicar pra vocês, O porquê, Que a tia pediu para vocês guardarem, O semáforo que nós fizemos, A plaquinha de estacionar, E, A faixa de pedestre, Nós vamos simular, A rua, Então, O que nós vamos precisar pra isso? Tia Marissa usou, Uma caixa de sapato, Uma caixinha de ovos, Que a gente vai precisar, Tesoura, Carrinhos, E quem tiver, Bonequinhos, tá? Tia Marissa pegou a caixa de sapato, E cortou a tampa da caixa de sapato, Depois que eu cortei a tampa da caixa de sapato, Tia Marissa pegou a faixa de pedestre, E colou, Na tampa, Então, Nossa rua, Está pronta, Agora, Nós vamos cortar, Dois gominhos, Desse daqui, Pra, Prender, As nossas plaquinhas, Então, Vamos cortar, Vamos deixar ela redondinha, Aqui, Dois gominhos, Assim, Então, Nós temos uma, Para o semáforo, E a outra, Para a placa de estacionar, Cortamos, Vamos posicionar aqui, Vamos pegar, A placa de estacionar, E, Colocou aqui dentro, Então, Vamos colocar aqui, Desse lado, Aqui, Pode estacionar, Ou melhor, Tia Marissa vai trocar, Porque aqui, Tem mais espaço, Para estacionar, Então, Aqui, Pode estacionar, O outro, Nós vamos pegar, Vamos colocar aqui, Vamos colocar aqui, Faixa de pedestre, Olha o semáforo aqui, Os carrinhos, Nós vamos posicionar aqui, Bem aqui na frente, A faixa de pedestre, E esses bonequinhos, E esses bonequinhos, Marcinho tinha um joguinho, De futebol, Tia Marissa pegou, São os pedestres, Vamos colocar aqui, Então, Como que vai ser a brincadeira? Os carrinhos estão ali, O sinal está verde, Pode atravessar o pedestre? Não, Por quê? Porque os carros estão, Ó, Passando, Viram? Mas, Voltou os carrinhos, O sinal está vermelho, O que vai acontecer com os carros? Eles vão, Ó, Parar, Então, O pedestre, Ele vai poder atravessar? Sim, Ó, Então, O pedestre pode, Atravessar, Agora, Todo mundo já atravessou, Verde, Sinal, Abril, O motorista está precisando estacionar, Para ir a uma loja, Então, Ele vai andar, Quando tem essa plaquinha do E, Sem o risquinho no meio, Ele pode estacionar? Pode, Né? Então, Ele vai vir aqui, Ó, Aonde está dizendo que ele pode, Ó, Estacionar, Viram? Assim que funciona na rua, E essa é uma brincadeira bem legal, Porque vocês vão se divertir, E aprender as regrinhas do trânsito, Agora, Tia Marissa vai passar um vídeo, Que vai ensinar vocês, A fazerem uma garagem, Para os carrinhos de vocês, E essa garagem, E essa garagem é bem legal, Porque além da brincadeira, Vocês vão aprender, Ois números, Mas, Para confeccionar essa garagem, Vocês vão precisar da ajuda, De, Algum responsável, Pode ser a mamãe, O papai, A vovó, O titio, Quem puder ajudar vocês, Tá bom? Então, É hora de criar! O que nós vamos confeccionar hoje? Nós vamos fazer uma garagem, E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma caixa de papelão, De canetinha, De régua, Ou esquadro, Né? Eu não tinha régua, Eu peguei um esquadro, Cola, Fita adesiva, E, Papel a par, A caixa, Eu peguei, E cortei, Toda aquela aba, Que tem aqui na caixa, Ó, Né? Pra deixá-la toda retinha, Aqui no meio, Como ela era toda dobrada, Tinha um buraco aqui no meio, Pra deixar ela retinha, Eu peguei uma das abas, E colei aqui no meio, Nessa lateral aqui, Eu abri a garagem, Né? Como se fosse a entrada da garagem, Arranvazinha, Depois, Eu numerei os estacionamentos, Ó, Um, Dois, Três, Quatro, E eu esqueci de comentar, O principal também, Dessa garagem, Que a gente vai precisar, Que são carrinhos, Eu não mostrei no início, Nós vamos precisar de carrinhos, Tá bom? O que que eu fiz com esses carrinhos? Eu recortei em papel, Né? Com os carrinhos tão pequenos, Eu fiz os quadradinhos pequenos, E numerei todos os carrinhos, Ó, Cada carrinho tem o seu número, Então, Vocês vão dar a garagem, Para a criança, Né? Pôr no chão, Aqui eu vou listar na mesa, Mas, É bacana colocar no chão, Para a criança brincar à vontade, Né? Eles vão, Pegar os carrinhos, E vão começar a brincadeira, Ó, Entrou na garagem, E vão procurar, De acordo com o número de carrinho, O número do seu estacionamento, Então, Esse aqui, Ó, Número dois, Ele vai estacionar na garagem, De número dois, Aí, Pegou outro carrinho, Número quatro, Então, Ele vai pegar o carrinho, E vai estacionar, Vai procurar o estacionamento, De número quatro, Assim, Ele vai fazer com todos os carrinhos, Eu aqui só tenho cinco carrinhos, Quanto mais carrinhos, Melhor, Que aí você vai trabalhar, Mais com eles, Né? E aí, A criança se diverte, E aí, Gostaram da garagem, Para os carrinhos? Bem legal, Né? Essa semana, A gente já aprendeu, Bastante coisas, Sobre o trânsito, Né? As regrinhas do trânsito, Só, Que não existe somente essas regrinhas, Tem muito mais, Mas vocês vão aprendendo com o tempo, E agora, A tia Vanessa vai mostrar, Um super herói do trânsito, E prestem atenção, Que agora vocês vão aprender, Mais um pouquinho, Olá, Tudo bem? Eu sou o Zig, Sou um super herói super secreto, E também super invisível, Ninguém consegue me ver, Mas sou o orientador das crianças no trânsito, E estou aqui para contar uma aventura para vocês, Esta é Nanda, Ela é a irmã mais velha de Duda, Elas vão juntas para a escola todos os dias, Pai, Por que eu ainda tenho que ir sentada na cadeirinha, E não no banco como a Nanda? Por que? Na sua idade, Duda, A cadeirinha é a forma mais segura de andar de carro, Enquanto você tiver menos de sete anos, Tem de usar a cadeirinha especial, Eu não uso mais cadeirinha, Lá, 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 lá. Nanda, Você não usa mais cadeirinha, Mas também só pode andar no banco de trás, Antes dos dez anos, Não pode sentar no banco da frente, Ah, E tem de colocar o cinto de segurança sempre. Pai, O Totó pode ir com a gente até a escola? Depois você traz ele de volta. Tudo bem, Cadê ele? Totó, Vem! Ok, Totó, eu também gosto de você. Agora vai lá pra trás que vamos passear. Vem aqui, Totó. Mas peraí, o Totó também precisa usar o cinto de segurança. Pra quê? Ué, assim como uma pessoa, um animal pode se machucar numa brecada brusca. Além disso, o cachorrinho solto pode atrapalhar quem está dirigindo. Todos dentro de um carro precisam de segurança, Nanda. Mas esse cinto é muito grande pra ele. Por isso que animais têm de usar um cinto de segurança especial. Aqui está. Nanda, por favor, coloque o cinto no Totó. Enquanto isso, do outro lado da cidade... Esse é Tony, o mais velho da turma. Ele já tem idade pra ir pra escola na garupa da motocicleta da mãe. Vamos, Tony. Prendeu bem o capacete? Prendi. Olha só, o carro do pai da Nanda e da Duda de um lado e do outro a moto da mãe do Tony. Estamos aqui num cruzamento, que como o nome já diz, é onde as ruas se cruzam. E percebam que quando todos de uma rua passam, os que estão na outra esperam. Isso acontece para que cada um tenha a sua vez de passar de maneira organizada, evitando acidentes. Pai, por que a gente tem de parar toda hora? Porque o semáforo está com a luz vermelha. Isso quer dizer que devemos parar para que os veículos das outras ruas possam andar também. Agora o sinal abriu. Podemos andar de novo. Então verde é para andar e vermelho é para parar. Isso, Nanda. Veja aquele semáforo ali na frente. Está verde. Podemos passar. Mas olha só a cor. Ih, ficou amarela. E agora ficou vermelha. Quando fica amarelo, quer dizer que você deve ter atenção que vai ficar vermelho. Ou seja, no amarelo você deve começar a parar. Então verde é Andy, amarelo é atenção e vermelho é pare. Isso. Gostei. As cores são bonitinhas. Pelo visto, o Totó também acha. Esse é o Neko e ele adora colecionar figurinhas. Ele e Tony são amigos. E aí, Neko, conseguiu aquela figurinha que você tanto procurava? Consegui, Tony. Olha só. A figurinha mais difícil e importante do ovo. Neko, presta atenção. Você não pode sair atravessando a rua assim sem olhar. É muito perigoso. Nossa, nem percebi. Obrigado, Tony. Tony, preciso pegar minha figurinha. Fiquei um mês para consegui-la. Vamos lá pegá-la. Pelo visto, preciso entrar em ação. Hã? Bom dia, meninos. Por acaso, vocês estão pensando em fazer o que eu acho que vocês estão pensando? Hein? Vocês estão pensando em atravessar a rua? Sim, precisamos pegar a figurinha que voou para o outro lado. Muito bem. E vocês sabem como atravessar a rua? Oras. É só esperar os carros pararem e passamos para o outro lado. Não é bem assim, não. Não? Como é, então? Duas coisas são muito importantes para atravessarmos a rua. Primeiro, fazer isso na faixa de pedestres. E depois, só atravessar quando o semáforo de pedestres estiver verde. Tem semáforo para carro e pedestres? Sim, um para cada um. Quando um está vermelho, o outro está verde. Olhem só. Então vamos lá, Neko, mas pela faixa de pedestres. Ah, lembre-se que também é importante olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Muito bem, garotos. Ufa, deu tudo certo. Bem, parece que nem tudo. E a figurinha está indo embora de novo. Tchau, meninas. Boa aula, hein? Tchau, pai. Beijo, papai. Beijo, totó. Nossa, Duda, olha aquilo. O Neko e o Tony estão correndo do quê? A gente precisa pegar logo essa figurinha porque a aula começa daqui a dez minutos. Tô tentando, tô tentando. Nossa, tá entrando no parque. E agora, por que esse homem tinha que usar o capacete? Se estivesse sem, a figurinha não grudaria na cabeça dele. Ah, Neko, o ciclista está certo. Para a segurança de quem anda de bicicleta é importante usar o equipamento completo, como capacete, luvas e cotoveleiras. Eu sei, mas... E a minha figurinha? Perdi pra sempre. É, acho que chegou a hora de eu entrar na história de novo. Olha, Neko, a figurinha soltou como que por mágica. Pelo visto, meu anjo da guarda tá por perto. Vamos lá, Tony. Vai, semáforo, fecha logo. Fica vermelho. Vamos! Vai cair na poça d'água. Vai molhar e estragar minha figurinha. N-Nanda? Obrigado, Nanda. Ah, minha figurinha linda. Tá vendo? Nós mulheres sempre salvamos o dia. Ai, foi, Tony. Esses dois. Ufa, deu tudo certo, mas cansei. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. E lembre-se de todas as dicas de segurança no trânsito que foram mostradas aqui. Elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal! Nossa aulinha especial do dia do trânsito está terminando. Espero que vocês tenham curtido. Tia Vanessa fez tudo com muito carinho para vocês. E aproveitem o final de semana para usar todas essas coisas que nós aprendemos e confeccionar a garagem, a pista e brincar e aprender ao mesmo tempo. E não se esqueçam, hein? Tia Vanessa quer ver fotos e vídeos de vocês brincando com as pistas ou a garagem. Tá bom? Beijos e bom final de semana. Tchau! Tchau! Uau!